Semana já tava com outra, e aquele macho lá é mais doido ainda. No dia que ele ficou com a menina, ele ficou com outra, mano. O bicho é frio, né, mano? Pelo amor de Deus. Mas o macho lá é muito fofoqueiro, mano. Não é fofoqueiro, não. Comentarista. É diferente.